Hoje eu vou te falar de três erros que você não pode cometer em suas instalações. Se você é um instalador também, um integrador experiente, eu tenho certeza que você já viu esses erros também em outras instalações. Quer saber quais são? Vem comigo no vídeo de hoje. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, sem enrolação, vamos ao primeiro erro que você não pode cometer ao instalar um sistema fotovoltaico. Assim, parece ser uma coisa super banal o que eu vou falar, mas acredito, a gente lida com inúmeros integradores todos os dias e a gente se depara com esse erro e não é muito raro ele aparecer. Ou seja, qual é o primeiro? Não medir o telhado antes de fazer a compra dos equipamentos. Isso pode parecer meio óbvio, mas eu já vi obras que você pode acreditar. Faltou espaço para instalar 20 painéis no telhado. Essa obra era o integrador local que a gente estava atendendo e ele me ligou desesperado falando o que ele fazia. Então assim, até uma sugestão que foi dada, porque tinha um estacionamento ali onde ele estava fazendo a instalação, que poderia ser construído ali uma cobertura para colocar esses 20 painéis, enfim. Era uma possibilidade, mas iria gerar muito mais custo para o cliente, custo que não estava previsto no orçamento. Então assim, você tem que medir o telhado para você fazer a sua instalação. Porque uma coisa é você dimensionar e você colocar isso no projeto. Projeto aceita muita coisa, né? Mas você tem que ver na prática o que de fato vai dar certo. Então assim, uma boa visita técnica é indispensável para que você consiga ter sucesso e evitar prejuízos na sua instalação. O segundo erro é você não fazer uma análise de sombreamento do telhado. Porque assim, se você não ter espaço é um problema. Se você tem espaço, mas ele é todo sombreado, isso também é um problema. Porque assim, apesar de você ter o espaço, isso vai prejudicar a geração do seu sistema fotovoltaico. E aí, meu amigo, vai dar problema. Sempre que vamos fazer uma instalação, precisamos pensar na área útil que temos em nosso telhado. Não adianta nada eu ter um espaço no telhado se ele ficar assombreado o tempo todo. Aí vai dar problema. E olha, eu vou te falar uma coisa. Nunca confie em fotos. Sempre vá pessoalmente ou mande alguém da sua equipe capacitado para fazer essa análise. Porque uma coisa é certa. Se o seu sistema não gerar o que você prometeu, é você que é o responsável por entregar isso para o seu cliente. Então você é responsável pela instalação, mesmo que você tenha uma equipe terceirizada fazendo. É o nome da sua empresa, é o seu nome que está em jogo. Então você tem a obrigação de acompanhar e verificar o que está sendo feito. Combinado? E o terceiro erro é... Colocar a vida das pessoas em risco. Nossa, mas com o que você está falando? O que isso tem a ver? O que eu vou te explicar. Você tem que fazer uma análise estrutural do seu telhado. Hoje no mercado nós temos painéis que chegam a mais de 34 quilos. Então nós estamos falando aí de um sistema, que vamos falar de apenas 10 painéis, que você vai adicionar ali no telhado 340 quilos a mais. Se o telhado estiver em boas condições, isso é muito pouco. Mas quem garante que o seu telhado aguenta esse peso adicional? Sinceramente, se esse telhado foi projetado da forma correta, não vai ter problema. Mas você precisa fazer essa análise. Então se você fala aí de um sistema maior de 200, 400, 500 painéis que você está colocando no telhado, olha só a carga adicional. A gente estamos falando de toneladas que estão sendo adicionadas no telhado. Então por isso que é preciso sempre ter um bom profissional para avaliar a estrutura daquele telhado para saber se ele está apto para receber o seu sistema fotovoltaico. E nessa análise estrutural do seu telhado, você tem que fazer ali uma análise para analisar a sobrecarga, você tem que analisar o vento no local. Então o tipo de estrutura que você vai instalar são várias coisas que você tem que analisar que é muito importante para que nada aconteça de errado ali naquela instalação. E tudo o que foi prometido, a economia para o seu cliente, a geração, para que todo mundo fique feliz. Você ganha o seu lucro, o seu cliente ganha a economia, ele continua te indicando e você continua fazendo negócios. Por isso, fazer uma instalação sem ter um laudo técnico emitido pelo engenheiro civil é uma responsabilidade muito grande, porque você está colocando em risco a vida ali das pessoas e o investimento do seu cliente. Não tente economizar com segurança, porque o barato pode sair caro. E me fala uma coisa, quais desses três erros você já viu em uma instalação fotovoltaica? Deixa nos comentários aqui que eu quero saber o que você anda vendo por aí nessas instalações. Se você quiser levar sua empresa de energia solar para um outro patamar, clica aqui na descrição e conheça o Azumi, o gerenciador de empresas de energia solar, que é mais usado pelas empresas do mercado. São mais de 3.200 integradores usando e eu quero que você também faça parte dessa grande comunidade. Clica aqui e faça um teste gratuitamente. Forte abraço e te vejo na próxima.